Boa noite, meus amigos. A ideia do enredo, que o canabrês foi muito feliz, porque a gente procurou fugir um pouco da tradição que a Unidos tem, que é do afro. Aí falar agora das culturas do Nordeste, da cultura da Arábia, é porque muitas das artesões que vindo da Arábia também tem no Nordeste. Então juntou, fez uma junção. O que nós vamos mostrar na avenida hoje é justamente isso, o arado de lá, o arado de cá, e essa cultura que se mistura. Essa é a ideia da Unida. Eu pensei que fossem os mercadores, que os mercadores eram os pães. Vem também com os mercadores. A gente vai fazer não só dos mercadores, como também do mercado central lá do Nordeste, e também lá na Arábia, que tem aquele, como é que se fala, a área de mercadoria deles lá. A gente vai estar focando também na cultura como um todo. E vamos também entrar mais uma vez para buscar esse caneco aí. Se vejo aqui, agradeço. Bom carnaval e a escola tá linda. Parabéns. Obrigado a vocês.